TV Vale, um novo jeito de fazer jornalismo. Filiados, correligionários, população em geral e amigos, estiveram presentes na abertura do Diretório Municipal do MDB em Mamanguape. Estiveram presentes também no evento autoridades como o ex-prefeito Fábio Fernandes, o ex-deputado Ariano Fernandes, o presidente do MDB local João Laércio, o deputado estadual Ranieri Paulino, o deputado federal Benjamin Maranhão e lideranças de toda a região, a exemplo do ex-vice-prefeito de Cuité de Mamanguape, Pelinho, vice-prefeita de Rio Tinto, Aurileide e Sérgio Russo, pré-candidato a deputado federal por Mamanguape. Além da presença ilustre do pré-candidato ao governo do estado, senador José Maranhão, acompanhado da vereadora da capital, Raíssa Lacerda, do PSD. Na oportunidade, o senador dançou muito forró pé de serra com a população. Música Música E o vale do Mamanguape. Pois é, compartilhe as nossas vidas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos grupos do WhatsApp. Obrigado a todos que acompanham o trabalho da TV Vale. Notícia com credibilidade e imparcialidade é aqui. TV Vale, um novo jeito de fazer jornalismo. Vem, um novo jeito de fazer jornalismo.